Que a vida religiosa é bonita e vale a pena ser vivida até o fim. Que é possível permanecer fiel a quem chama, porque ele sustenta e acompanha constantemente. Obrigado, Padre Antônio, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez. Deus entregue sua vida a Deus e Ele o conduzirá nos sombros, para que seus passos não tropeçam de nenhuma pedra. O Senhor celebra as bodas de ouro sacerdotal no mesmo ano em que a Igreja de São Luís celebra seus primeiros 50 anos de vida. Os caminhos, os projetos, os trabalhos realizados e os sonhos se entrelaçam e nos diz desta forma que sua vida faz parte integrante da história. Deus César de São Luís, Deus lhe pague, conte com nossa amizade, orações, gratidão e consideração. Que Deus lhe dê ainda muitos anos de vida se for da sua vontade. Amém. Deus César de São Luís, Deus lhe dê ainda muitos anos de vida. Apresentemos agora, como igreja aqui reunida, as nossas orações e ação de graças ao Deus da vida que se manifesta na dedicação, no amor, no espírito de serviço de quem a Ele se consagra. Após cada prece, respondamos, Cristo, nossa luz, ouvi-nos. Cristo, nossa luz, ouvi-nos. Por todos os religiosos, Dom Carmelo, Dom Washington, Padre Lento e Passionita, demais sacerdotes, religiosas, diáconos e amigos, que estão unidos ao Padre Antônio neste período difícil.